Começando essa segunda-feira, gente, no mall super brasileiro, várias lojas brasileiras aqui. Eu tô aqui na Ana Homes Decor pra dar um recadinho pra vocês que toda loja, toda loja está com 30% de desconto. Só aqui uma coisa dessa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, então tudo isso que eu mostrei pra vocês, estão tudo, tudo o que você tá vendo, tudo. Você vai dar 30% de entrada e pagar em 20 vezes.